Fala, meus queridos! Professor Maulene Santos aqui para mais um vídeo. O vídeo que você espera a semana inteira é o texto com áudio para você estudar, a melhor maneira de você aprender a língua inglesa. Então, para hoje a gente vai falar um pequeno texto, na verdade ele é um pouquinho maior que os demais, mas um vocabulário simples, um vocabulário bacana para você que está iniciando e para você que também já sabe um pouco de língua inglesa, mas que quer aprender um vocabulário para te ajudar aí nas tuas conversações. Para ajudar aqui o canal, eu já peço para você, se inscreve no canal, deixa aí o seu joinha, aquele like que vai ajudar o YouTube espalhar o nosso conteúdo e ajudar quem está afim de aprender a língua inglesa. Compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem você sabe que gosta de aprender inglês e que tem afinidade com você, que você sabe que vai curtir isso daqui. Aciona o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo. E toda semana tem vídeo novo, ok? Cola aqui com a gente que você não vai se arrepender. Para hoje a gente vai falar um pouco aí sobre má influência, ok? A bad influence. Então, vamos nessa. Lembrando, para quem não faz parte do canal, você tem que fazer uma série de coisas. Mas eu sugiro que você volte, porque essa aqui é a aula de número 16, tá? É uma série de vídeos que eu estou fazendo, aprender inglês sozinho. Porque hoje, com o advento da internet, não tem como você arranjar uma desculpa que não dá para aprender inglês sozinho. E para ajudar muitos dos meus alunos, eu venho colocando esse canal aqui a serviço de quem quer realmente aprender, tá bom? Então, já vamos colar aqui. Para quem não é do canal, depois de se inscrever e dar uma olhadinha aí no que tem, de conteúdo que vai te ajudar bastante, eu sugiro que pegue a lista do passo a passo, do que você tem que fazer. Afinal de contas, não é só você pegar o áudio, né? Você tem uma série de pré-requisitos para fazer, senão não funciona. Para você que é auditivo, para você que é sinestésico, para você que é visual, tá? Então, você tem que fazer. Você vai ter um áudio, você vai ouvir esse áudio, depois que você ouvir o áudio, você vai tentar, dentro do vocabulário que você conhece, vai ouvir várias vezes, lógico, não vai ouvir apenas uma vez. Escuta várias vezes o áudio que vai estar aí, e você vai tentar identificar. Ah, eu acho que está falando isso, eu entendi certa coisa e tal. Se você puder ir anotando num papel, porque daí já ajuda aquele cara que é sinestésico. Sem problema se você não quer fazer isso, se isso é ruim para você, porque você não é sinestésico. Você pode ser só auditivo. Então, se você tiver que escrever muita coisa, você não vai gostar. Mas você tem que fazer um tanto de cada coisa. Lembra, você tem que descobrir qual o teu estilo de aprendizagem. Se você for auditivo, você tem que ouvir mais. Se você for visual, você tem que ver mais. Se você for sinestésico, com certeza você gosta de anotar, gosta de escrever, gosta de fazer pintura, cartaz, representações que envolvam o toque, a sinestesia. Bom, enfim. Ouviu? Você vai escrever o texto original várias vezes. Vai pegar o original que eu vou deixar aí para você. Pode escrever uma vez também para te ajudar, mas não é necessário. Mas você tem que saber o significado. Ok? É importantíssimo que você saiba o que está dizendo o original. Tá? E aí, em seguida, feito isso, você vai, depois que você tiver escrito, você vai ter o áudio original na mão. E também você vai saber o que significa na sua língua materna, a língua portuguesa. Aí você vai continuar ouvindo o texto. Porém, agora, você vai acompanhando com aquele texto que você anotou. Não vale tirar print e ficar lendo na tela do celular. Não vale. Você tem que fazer o seguinte, baixar o áudio no teu celular e escutar ele durante a semana. Você tem uma semana para decorar isso daí. Escuta e lê. Lê e escuta, tudo junto ali, decorando, decorando. Três dias você vai estar fera no texto, até porque é só um minutinho. Você já vai conseguir fazer o seguinte. Um ditado. Ah, professor, como assim um ditado? É isso mesmo. Você vai colocar só o áudio, e aí você vai ouvindo e vai escrevendo. Você já vai saber tudo. Não vale colar, hein? Não vale olhar na parte original. Mas você já vai conseguir escrever todo o ditado. Escuta, escreve e vai repetindo. Vai repetindo em voz alta. Terminou isso daí? Já tá fera? Você vai recitar. Mas como é que eu faço isso, professor? Recitar? Eu não sei como é que faz para recitar. Recitar é como declamar uma poesia. É quando você decora algo e você fala aquilo. Como se fosse um discurso que você vai fazer. Mas que tá tudo decorado. Entendeu? Como é curto, isso vai te ajudar. Vai soltar o teu inglês. Vai destravar o teu mecanismo. E também é excelente para quem é sinestésico. Excelente para quem é auditivo. Excelente para quem é visual. Já que você vai estar vendo o vídeo. Tá certo? Mas aí, você sempre vai ter que escutar mais. Mesmo que você não seja. Lembrando que você tem um tanto de cada um. O ideal era que fosse 33,3% de cada uma. Dessas maneiras de aprender. Do estilo de aprender, na verdade. Porém, não é. A gente é meio estranho. E tem um estilo desse. Que você vai ser muito mais solicitado. Que você vê muito mais vantagem. Que você aprende mais fácil. E que você... Até na escola, você dizia. Ah, aquela aula é tão boa. E eu consigo aprender mais. E aquela outra aula... Fico divagando. O professor tá falando. Eu fico viajando na aula. Não tô entendendo nada. Por quê? Porque a maneira com que você é atingido... Vai direto no teu estilo de aprendizagem. Agora, se isso não acontece... Você não vai desenvolver bem. Você vai achar chato. Vai achar maçante. E vai dizer... Pô, isso aqui não é legal não. É o que acontece muito com as aulas de língua inglesa. E a galera acaba ficando triste. Achando que não é pra ele. Não é. É porque a maioria é ensinado tudo do mesmo jeito. E a gente não aprende do mesmo jeito. Por isso a grande dificuldade. E a escola, ela tem um sistema que não é pra todo mundo. É pra algumas pessoas. Aquelas poucas pessoas que se enquadram naquele estilo de aprendizagem. Vai aprender fácil. E vai seguir. E toda a turma acha que o menino é um gênio. A menina é uma pequena gênia. Mas não é. Na verdade, é só acertou o estilo certo. Se você acertar o estilo certo de aprendizagem, você vai aprender se divertindo. Vai aprender fácil. Vai aprender rápido. Pra essas pessoas que não querem ter que ficar procurando aqui na internet alguma coisa. Que não querem ter que perder tempo procurando áudio. Porque você tem que ouvir. Foi assim que a gente aprendeu a falar a língua portuguesa. Você tem que ouvir e repetir. Esse é o segredo. Não tem segredo maior do que esse. Quanto mais você tiver contato, quanto mais você ouvir e repetir a língua inglesa, mais fácil, mais rápido e mais simples vai se tornar o seu aprendizado. Tá bom? Então o negócio é o seguinte. Chegou lá, fez tudo isso, você vai conseguir. Pra quem tá afim de fazer algo que já tá tudo pré-determinado, tem professores que vão te acompanhar, você quer pagar, desculpa, quer pagar um preço justo, você não quer ficar aí dependendo de escolas de idiomas que vão esfolar teu corpo e vão fazer você ficar vários anos lá sem aprender a falar, e você vai sair de lá. sem se comunicar, sem ter a fluência que você precisa, que você sonha. Porque a gente sonha. Quando a gente entra pra uma escola de idiomas, a gente quer sair de lá falando. Porém você fica um, dois, três, quatro anos e aí você acaba se frustrando. A culpa não é sua, é o método. E eu vou deixar aqui no link abaixo o método que vai te fazer aprender, é um método revolucionário criado pelas universidades norte-americanas, que simula o intercâmbio, simula uma imersão americana. E você aprende com cenas de filmes, atinge diretamente o teu cérebro e faz você aprender de uma maneira natural, como a gente aprendeu falar a língua portuguesa. E você aprende com cenas de filmes, atinge diretamente o teu cérebro. Gary used to be a good boy. He listened to his parents. He did his homework. He was nice to everyone. This all changed after he met Jordan. Jordan was the popular guy. He was also a mean guy. He never did his homework. He was mean to his friends. People wondered why he even had friends. It's because they wanted to be popular too. So they followed him around. Gary became his friend. Jordan pushed him around. He made Gary become mean. Gary started ignoring his friends. His parents were worried about him. They talked to him about his change. Gary used to be a good boy. He listened to his parents. He did his homework. He was nice to everyone. This all changed after he met Jordan. Jordan was the popular guy. He was also a mean guy. He never did his homework. He was mean to his friends. People wondered why he even had friends. It's because they wanted to be popular too. So they followed him around. Gary became his friend. Jordan pushed him around. He made Gary become mean. Gary started ignoring his friends. His parents were worried about him. They talked to him about his change. Gary used to be a good boy. He listened to his parents. He did his homework. He was nice to everyone. This all changed after he met Jordan. Jordan was the popular guy. He was also a mean guy. He never did his homework. He was mean to his friends. People wondered why he even had friends. It's because they wanted to be popular too. So they followed him around. Gary became his friend. Jordan pushed him around. He made Gary become mean. Gary started ignoring his friends. His parents were worried about him. They talked to him about his change. And then, if you heard the audio, you read the audio, you read the audio, you read the audio. I hope you have done it. Because you will acquire this vocabulario. You will add this vocabulario. vocabulario ao teu inglês. Agora, você pense o seguinte. Se você fizer um pequeno texto desse, toda semana que seja, em três dias é possível. Mas se você fizer em uma semana, em quanto tempo você será capaz de ouvir e compreender e também conseguir falar? Conseguir manter um diálogo, uma conversa em língua inglesa. Pense nisso. Isso aqui é uma bomba de língua inglesa totalmente implantada no seu cérebro. Olha só. Para você que vem fazendo isso comigo, com certeza você já entende muita coisa. Já coloca lá o Netflix e consegue entender algumas coisas. E conforme você vai fazendo, vai ficando mais claro. Você vai compreendendo mais as situações. Então, se você não deu ainda o teu like, é a hora essa. Essa é a hora. Dá o teu like agora. Vai lá, não custa nada. Se inscreva no canal. Ajuda esse professor que está tentando ajudar você. Faz de tudo que eu faço de tudo aqui. Então, olha só. Agora, vocês, tendo em mãos já decorado, já recitado tudo, você vai continuar ouvindo isso. Passado algum tempo, volta no texto, escuta. Alguns alunos, alguns inscritos também, eles voltam e dizem que, poxa, eu estou lembrando do texto quando eu estou caminhando na rua. Eu fico ouvindo o texto pela manhã. É muito importante ouvir pela manhã, ouvir à tarde e também à noite antes de dormir. Para que o seu cérebro compreenda que é importante aquilo para você. Que aquele aprendizado é bom e é necessário para você, para o seu dia a dia. Tá bom? Olha só. Agora eu vou ler aqui junto com vocês. E não se esquece, se inscreve no canal. Não se esquece de acionar o sininho das notificações. E compartilhar esse vídeo com um colega. Vai fazer muita diferença para quem está querendo. Para quem está buscando uma maneira de aprender inglês sozinho na internet. Isso aqui é uma grande ajuda, tá? Eu gostaria de ter tido esse tipo de ajuda. Então, por isso, estou fazendo isto hoje. Então, vamos lá, gente. Atenção. Leitura aqui comigo. Read with me. A bad influence. Gary used to be a good boy. He listened to his parents. He did his homework. He was nice to everyone. This all changed after they met Jordan. Jordan was the popular guy. He was also a mean guy. He never did his homework. He was mean to his friends. People wondered why he even had friends. It's because they wanted to be popular too. So, they followed him around. Gary became his friend. Jordan pushed him around. He made Gary become mean. Gary started ignoring his friends. His parents were worried about him. They talked to him about his change. Uma má influência. Gary era um bom garoto. Ele escutou os pais. Ele fez o dever de casa. Ele era legal com todos. Tudo mudou depois que ele conheceu Jordan. Jordan era o cara popular. Ele também era um cara mau. Ele nunca fez o dever de casa. Ele era mau com seus amigos. As pessoas se perguntavam por que ele tinha amigos. Porque eles queriam ser populares também. Então, eles o seguiram. Gary tornou-se seu amigo. Jordan o empurrou. Ele fez Gary se tornar mau. Gary começou a ignorar seus amigos. Seus pais estavam preocupados com ele. Eles conversavam com ele sobre sua mudança. Então, é isso, galera. Lembrando, estou deixando aqui o link de acesso para os meus cursos da minha micro franquia. Um curso que vai simular o intercâmbio para você e que vai te ajudar a falar inglês em apenas seis meses. Aquela galera que quer falar antes faz aulas todos os dias. Tem caso de alunos que em quatro meses conseguem destravar o seu inglês. Tão bom é este método. Lógico que quanto mais você fizer as aulas, mais rápido você vai destravar o seu inglês. Agora, quem não for aquele aluno que faz aula todo dia, tem aí um ano para fazer o curso. E outra coisa, você não perde nada. Se inscreve aí, porque você vai ter sete dias para você testar o método. Você vai pagar, você vai adquirir o curso. Mas caso você não goste do curso, não sei por que motivo, porque a gente também nem vai procurar saber. Você pede o reembolso, você manda um e-mail para a gente, a gente vai devolver o teu investimento. E você segue procurando um curso que vai te ajudar, mas você tem que falar inglês. Tá certo? Então, um super abraço, um beijão incrível. Não esquece de dar uma olhadinha no link que eu vou deixar aqui abaixo deste vídeo. A gente se vê em breve na próxima aula. Beijão e até breve.